Ponto de Dança Só me dizer que pensas com ele em breve casar Mas tu podes querer por outro saber que me querias deixar Que Deus te proteja, que sejas feliz com teu novo amor Não lhe tem inveja, deseja-te só, tempo é de rancor Cantei-lhes com o meu guiado, o melhor, o melhor para ti Para poder queimar, não vou implorar que ficasse aqui Já fez outro alguém, agora não és a mesma mulher Com pena de mim, ficaste ao meu lado, sem nada a dizer Não foste sincero, mas bem lá em paz, se para ti é melhor Eu sempre te amei, mas com o que eu sempre estarás a dor Meu Deus te proteja, que sejas feliz com teu novo amor Não lhe tem inveja, deseja-te só, tempo é de rancor Cantei-lhes com ele um guiado, o melhor, o melhor para ti Para poder queimar, não vou implorar que ficasse aqui Que Deus te proteja, que sejas feliz com teu novo amor Não lhe tem inveja, deseja-te só, tempo é de rancor Cantei-lhes com ele um guiado, o melhor, o melhor para ti Para poder queimar, não vou implorar que ficasse aqui Não lhe tem inveja, deseja-te só, tempo é de rancor Cantei-lhes com ele um guiado, o melhor, o melhor para ti Para poder queimar, não vou implorar que ficasse aqui Não lhe tem inveja, deseja-te só, tempo é de rancor